É comum em alguma fase da nossa vida nós queremos imitar as pessoas que nós temos referências, os nossos ídolos, enfim, as pessoas que nós vemos na TV, no cinema, então isso é muito comum, imitar os nossos pais, imitar amigos, imitar, enfim, pessoas que são referências para nós. Só que chega um momento da nossa vida que nós percebemos que isso não é, não nos vai levar a um novo lugar, ou seja, não vai nos levar, sobretudo, a uma conexão maior com nós mesmos. E aí nós entendemos que viver nos requer, nos convida a ter a coragem de sermos nós mesmos, de sermos autênticos. Então eu convido você, está chegando aí um novo ano, a expressar a sua autenticidade, a se conectar ao seu melhor, ao seu poder pessoal, ao seu brilho pessoal. Empudere-se, valorize-se, você merece!